Bom dia a todos. Eu me chamo Brandon. Eu estou aqui na Holanda com meus amigos brasileiros. Neste vídeo eu vou falar sobre as coisas que eu aprendi esta semana. Por exemplo, eu estou aqui sobre as conjugações de português. Por exemplo, é pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Perfeito, mas é subjetivo presente e subjetivo pretérito futuro e condicional. Por exemplo, eu estudo este tópico porque eu tenho um problema para falar e pensar nestas coisas. Porque, às vezes, eu falo muitas coisas sobre, espero que eu fale português rápido. Mas, para corrigir isso, espero que eu fale, não fale português rápido. E, para aprender isso, eu tomei uma aula com o meu professor, com a minha professora do português. E ela me ajudou para aprender isso, para falar mais comum, mais com a gente no Brasil. Por exemplo, também é perfeito. Eu come carne, mas agora sou vegetariano. Eu disse isso no passado, mas é correto. Eu comia carne, mas agora sou vegetariano. Mas, para aprender isso, eu não uso um livro, um texto para aprender português. E, na verdade, eu escrevi, eu escrevi, eu enviado texto, mas eu uso isso, eu falei com a minha estrutura e, depois, em casa, eu escrevi as frases para aprender. Eu escrevi as frases para praticar, as conjugações. E, sim, é tudo. Sim, é tudo. Sim, é tudo. Por esta semana, eu fiz as conjugações de português. E, com a semana que vem, eu tenho certeza, é o que vocês falam, o que vocês falem. Mas, sim, é tudo para agora. Muito obrigado e tchau.